E vocês viram a polêmica do Rodrigo e da mãe dos filhos gêmeos dele sobre o pagamento da pensão? Pois é, a mãe dos meninos achou que 10 salários mínimos era pouco e entrou na justiça querendo mais. Os neném nasceram, eles nem falaram, olha, vamos né, os neném nasceram, vou te dar um apartamento que seja pra morar com meus filhos num lugar mais amplo, né? E aí, quer saber os valores de... Quanto o Rodrigo queria pagar e quanto ela conseguiu? Dá uma olhada só no vídeo. Rodrigo Góes é um jogador de futebol brasileiro que atualmente está no Real Madrid, o maior clube do mundo. E no Real, ele tem um salário que gira em torno de 500 mil euros por mês, que dá em torno de 2 milhões e 600 mil reais. Rodrigo gravitou Pamela de gêmeos e é aí que começa toda a polêmica. Durante a gravidez dos gêmeos, por ser de risco, Pamela alegou que não poderia continuar trabalhando como esteticista. Rodrigo aceitou dar uma ajuda de 2 salários mínimos. Pamela contestou e em juízo foi estabelecida uma pensão de 20 salários mínimos para ela. Então, a Pamela recebia mais de 20 mil reais durante a gravidez. E após o nascimento dos gêmeos, foi isso aí que aconteceu. Rodrigo tem um salário que só o topo dos jogadores profissionais alcança. O valor da pensão proposto pelo advogado do jogador. 10 salários mínimos para cada um dos gêmeos. No total, 24 mil reais, além de outros benefícios. Para ela, os gêmeos precisam de mais, perto de 100 salários mínimos para cada filho. Ou seja, cerca de 240 mil reais por mês. Os neném nasceram, eles nem falaram, olha, vamos, né? Os neném nasceram, eu vou te dar um apartamento que seja para morar com meus filhos num lugar mais amplo, né? Se eu tenho condição, por que não ajudar, né? Mas eu não sei qual que é o pensamento deles. Pois é, galera. Durante a gravidez, a Pamela recebeu uma ajuda de mais de 20 mil reais. E após o nascimento dos gêmeos e a confirmação da paternidade, o Rodrigo passou a pagar 10 salários mínimos por cada criança. E como vocês viram aí na matéria, a Pamela acha pouco. E acha que os filhos devem receber 240 mil por mês. Eu quero saber de vocês, esse valor é justo?